Hum, muito engraçado de facto, um vício, se eles soubessem o quanto isto é bom, hehehehe. Ah, pessoal, bom, não, não é sobre spinners, não é, por enquanto não. Ainda não chegaram as minhas encomendas, por isso não vamos falar sobre spinners. Vamos sim falar sobre o que já estão tão habituados, raspadinhas. Que raspadinhas são estas, hã? Não são quaisquer raspadinhas. De facto, o que vamos raspar aqui hoje, bom, são raspadinhas de 1€ também, claro. Mas porque é que outra vez de 1€? Porque são as novíssimas raspadinhas. Pessoal, estas raspadinhas têm, eu diria no máximo duas semanas e meia, três. São as raspadinhas Aranha da Sorte. Aranha da Sorte. Bom, então a teoria é esta. Raspadinhas novas, prémios novos. Ou seja, probabilidades de estar aqui qualquer coisa mais interessante. É isso que vamos ver, é isso que vamos pôr à prova. Vamos ver se, de facto, estas novas raspadinhas fazem com um virar da história. Vamos ver o que é que estas aranhas loucas têm para a gente. Bom, primeiro separá-las para ser mais fácil. Bom, dez raspadinhas, já sabem, já vos disse. Dez raspadinhas da famosa aranha, aranhiça. Não, não é assim tão famosa porque só há duas semanas é que está em vigor. Não há de ser muito mais do que as outras raspadinhas. É uma raspadinha que custa um euro. É a Aranha da Sorte. Como é que se joga isto? Simples e, aparentemente, igual a qualquer uma das outras raspadinhas. Raspa a área do jogo. Se encontrar três quantias iguais, ganha essa quantia. Se encontrar o símbolo da aranha, ganha de imediato 10 euros. BAM! Logo assim, 10 euros. Dez ali, tumba, no bolso. Pumba, compensaste logo dez. Logo assim, logo. Bom, vamos a isso. Vamos tratar de raspar isto. Vamos tratar de ficar com algum dinheiro. Porque o prémio máximo é de 10 mil euros. Também não vou ficar rico. Por isso, ficamos só um pouco mais à vontade. Vamos lá tentar perceber o que é que há por aqui de prémios. E se é a nossa sorte hoje, PAU! Está aqui em cima de nós. Ou debaixo da mesa. Não sei. Vamos ver. Bom, vamos começar então por raspar a área do jogo. Logo assim, primeira raspadinha, 2 euros. Já estamos a faturar. Próxima raspadinha, super aranhoca. Super. PAU! Zero. Zero prémios. Atenção, temos de ter três números iguais. Atenção. Ou uma aranha para dar 10 euros. Mas para já, boca. Temos 2 euros acumulados para já. Nada mau, nada mau, nada mau. Vamos à próxima. Quase, quase, muito perto, muito perto. Aquilo 10 mil parecia que já estava aqui a tocar na boca. Já me estava a salivar todo. Impressionante. 10 mil. Tão perto. Mas tão longe. Está à próxima. Pumba. Outro tiro no escuro. Nada. Para já a média está em 4 raspadinhas, uma vencedora. Vamos continuar. Mais uma sem nada. Atenção. Nada de especial. É só mais um zero. Só. Próxima. Será que eu consigo raspar uma raspadinha com um spinner? Será? Tudo pode acontecer. Vamos ver. A resposta é não. Não mesmo. Zero. No máximo consegui danificar aqui um bocadinho o spinner. Pronto. Voltamos às moedas. Zero. Mais uma sem nada. O que é que eles dizem aqui da probabilidade? Neste caso destas raspadinhas. Uma em 4.46. Quase 5. Em 5 raspadinhas um prémio. Jesus. Estas odds são mesmo más. Pumba. Mais um prémio. Também já estava na altura. Mais 2 euros. Elas custam 1 euro. Estamos a render. Quantas é que nos faltam? 3. Achei-me que já não vai compensar nada. Zero. Mas pronto. 10 euros. Estamos aqui a guardar já 4. Pode ser que... muito boa nestas 3. Temos é que ser positivos. Positividade. Mais uma em branco. Sem nada. Outra vez sem nada. E a última. E a última. A última. A última. Sushi. Dá sorte a ela. Anda cá. Parece que não. Não me quer dar sorte. Vamos a isso. Medo. Ok. Pronto. Não. Nada. E assim. Com muito... Com o coração partido. Ficamos assim. 4. 4. 20. 20. 100. São as raspadinhas da sorte. Da aranha da sorte. Nada mal. Fizemos 4 euros. Não perdemos tudo. Recuperámos algum. E segundo aqui as minhas contas. 4 aqui. E mais 1 euro. Oh. Temos 5 euros. No total. Bom. Em princípio amanhã já vou trocar isto tudo. Já são algumas. Já já. Pessoal. Então é assim. Esta é a nova raspadinha. Já sabem. A aranha da sorte. Muito fácil de jogar. Odds não tão boas. Uma em 4.46. Que eu acho um bocado ridículo. Já que ela é tão barata. Poderia dar prémios também mais. Mais vezes. Baratos. Não quer dizer que tenham que pôr aqui prémios super caros. Mas pelo menos mais prémios. Para deixar a pessoa mais. Hum. Anda cá. Mais um prémio. Uh. Mais outro. Vamos continuar. Hum. Não. Não estão a conseguir muito isso. Mas. É mais uma. É mais uma raspadinha. Não há muito a dizer. Aquilo que eu estou aqui a ver. E curiosamente. Ainda não faço ideia o que é que isto é. Pessoal. Não sei se alguém sabe o que é que é isto aqui a dizer. Não raspar. Não é. Aqui. Em laranja. Diz aqui. Não raspar. Não faço ideia o que é. Vou tentar descobrir. Pode ser que para a próxima vez possamos falar um pouco mais disto. Porque eu nunca cheguei a perceber o que é que isto não raspar. E se eu raspar sem querer? O que é que acontece? Hã? Alguém me explica? Não sei. Não sei. Por agora está tudo. Fiquem então atentos até às próximas. Neste caso. Sempre garantida as sextas-feiras. As sextas-feiras loucas. Sextas-feiras. Por aí pelo meio. Vamos sempre aparecendo com alguns vídeos. Está bem pessoal? Queria também agradecer o facto de termos chegado. 155 subscrições no canal. Ótimo. Não podia pedir mais. Por este andar. Rapidamente teremos aí um grupo imenso de pessoal aqui a dissecar raspadinhas como se não houvesse amanhã. Muito agradecido por isso. Até à próxima. E já sabem. O lema é divirtam-se. Está bem? Forçam nisso.